São cinco anos, só falta dois cestas básicas. Aí eu sempre digo pra ele, Miranda, para que o Tadão vai sair de novo, não sei de ninguém. Cadê o Mário? Vem cá, Mário. Senta aqui. E foi você que mandou o vídeo. Foi eu sabendo, porque a gente já tá cansado, né, de ver o sofrimento do papai desse jeito. Aqui no São José, a vida dele, o sofrimento da mamãe aí. Mas não aguenta mais, a mamãe mora sozinha com o meu irmão aqui. Ele anda com o palo na mão, ele se joga no chão, anda com faca, com espeto, o pessoal aí embaixo prometendo bater nele, furar ele, ele chega na drogaria, nas coisas, ele entra e invade as coisas mesmo. Chega aqui em casa, ele chuta os portões, chuta a porta, chuta tudo, se joga na frente dos ônibus. Eu fico muito triste, porque eu não quero o mal do papai, né, eu quero só o bem dele. A gente luta tanto quando ficando velho e vindo desse jeito, a mamãe se acabando, ficando velhinha, ele desse jeito também. Ele que é o guerreiro da casa, nessa, eu pensava que ele ia se aposentar pra viver a vida, né, com a mamãe não, mas ele tá se acabando mais ainda. Eu queria que o senhor me desse um apoio, uma força que pudesse fazer, me ajudar, tirar o papai, eu tô falando, tirar não, ajudar o Deus a fazer essa bebida dele, né, porque quando ele tá em casa, ele é uma ótima pessoa, ele se ajeita, ele arruma a casa, a turma, quando bebe, é assim, há dez dias, todo mundo na rua, não é igual um medico. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande? Todo barro pintado na cabeça, com pau na mão, com faixa, a gente vai andar de madrugada aqui atrás dele, os caras batendo nele no bar, invadindo, acho que até droga dão pra ele. É uma balavão que eu cheguei no cajão, comida no chão, faz tudo. Eu acho que a bebida, o tratamento pra ele, eu acho que queria que o senhor me desse uma força, né, que eu vejo o seu programa, eu sei como é que é a audiência, o seu programa, aí eu, ele é a pessoa que o senhor me dá uma força que eu corri tanto atrás por aí de gente, nunca, a pessoa, ah, porque ele trabalha na Cefaz, vão atrás lá na Cefaz, mas já foi atrás e nada, aí eu, eu vi o seu programa, eu sei que eu, que o senhor me dá uma força, o senhor me dá uma força em tratamento pra ele, eu não quero o mal dele, eu quero só que ele se trata, vai viver a vida, né, Fabio? Era o presente natural da família? Era o presente da gente, também se manda, da minha boa, eu não consigo mais trabalhar, eu tô com estresse, eu tô grande, eu, uns anos atrás, agora eu tô com estresse, vem de casa, eu falei pra minha mulher, que eu me virei a Deus e a ele morrer, fica emocionado por causa do teu? Fica, é muita luta da gente, a gente não aguenta mais ver ele jogado, mas calcestada, apanhando dos outros por aí, eu não aguento mais. Vamos lá, tá, do senhor Miranda, a única coisa que ele pode dizer pra gente é não. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou, por isso que eu sirvo este meu senhor. Desce a Miranda, estou aqui, vai dançando, desce a Miranda. Calma, rapaz, calma, pode acalmar. Tudo bem? Firme? O céu, o céu está vindo aí. Eu vi, pô, o céu está vindo. Tudo bem? O senhor Miranda? Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. O que é, Sabino? Eu queria conversar com o senhor. É na hora, lá na sua casa. Na mansão? É, na mansão. Você já ouviu falar? De um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Sabino, pra mim é uma honra estar com a minha casa. Sabino na rádio, na televisão, pra mim é um ídolo. O senhor trabalhou quantos anos você faz? Olha, delegado, 40 anos, delegado. 40 anos você faz? Aí meu pai trabalhou 35, 36. Eu sei, Sabino, eu sei quem é teu pai. O senhor tem vontade de, de o senhor parar um tempo de, de, de tomar álcool? Se alguém me desse valor, eu paro. E se eu der esse valor pro senhor? Eu paro. Mas pro senhor parar? Vou pra fazenda. O senhor, o senhor, ele é base pra ficar lá no, no, no nosso centro lá, o senhor ia? Eu sei que foi uma denúncia, eu sei, Sabino. Eu não tenho mais roupa, não tenho um amigo mais. Meu Deus. eu vim trazer um tratamento pro senhor, pro senhor parar de, de beber. Se você me desse 10 mil reais, eu paro de beber. Eu não sou alcoólatra, não sou alcoólatra. E me armaram pra cima de mim. O senhor viu como o senhor fica na rua? Sim, eu fico na rua. Fico na rua. Durmo como indico, durmo como indico. que eu estudei. Eu faço francês, alemão, árabe e, e estrofe, e russo. Quatro, quatro idiomas. Quatro idiomas. Eu estudei, eu estudei, Sabino. Eu acho que o senhor tá querendo, sabe o quê? É o senhor se acabar na bebida, o senhor se acabar na mão de alguém aí. É, o senhor não quer ajuda, o senhor as pessoas estão vindo aqui, o senhor tá... É, cuidado, quando o senhor ligar pode ser tarde. O senhor já tem uma condenação. Duas. É, eu sei disso, já puxei. Não, eu devo só duas cestas. Não, mas o senhor não é mais primário, o senhor já tem uma condenação. É, eu estudei. O senhor pode pagar quantas cestas básicas for que tá lá a sua ficha corrida. Mas o senhor não sabe. O senhor não tá sendo sábio. Não. Eu sou o auditor fiscal da levada. Isso aí não quer dizer nada, mas eu não tô vivendo como delegado. Eu não estou vivendo como auditor fiscal. Tá ligando com o quê? Tá ligando com o quê, Sabino? Eu estou vivendo um homem que está totalmente diferente do que eu ouvi. Nós estamos aqui no centro de recuperação, aqui na chácara, onde nós tínhamos o seu sabatião. O seu sabatião tem um problema com a bebida, e há muitos anos a família não aguentava mais. E nós trouxemos ele, já se encontra aqui, e se Deus quiser ele vai fazer o tratamento dele. E essa família vai voltar a ser feliz novamente. Porque há muitos anos a gente não sabe o que é ser feliz. Isso é sofrimento, sofrimento. O inimigo tem dominado de uma forma assim que é triste. Mas eu tenho certeza, eu tenho fé em Deus, que ele vai se recuperar e vai sair dessa droga. Porque a bebida também é uma outra droga. E ele, como um homem, era um funcionário público, hoje é aposentado, um funcionário de uma carreira brilhante na Secretaria de Fazenda, e hoje se encontra nesse estado. Mas se Deus quiser, daqui a alguns tempos, nós vamos ver ele já de outra forma. Nós estamos encerrando essa história aqui, mas se Deus quiser, daqui a uns dias nós vamos contar essa história, terminando com um final feliz. E é por isso que hoje nós estamos aqui, no Centro de Reabilitação Ismael Abdelaziz, aonde essa semana nós podemos fazer esse trabalho tão especial que é um trabalho do nosso coração. Trabalho que Deus tem abençoado diariamente para que a gente possa chegar, recrutar essas pessoas, capturar essas pessoas no mundo do crime, no mundo da droga, e trazer a esse lugar maravilhoso. Por isso que nós hoje escolhemos aqui apresentar o nosso programa para todos vocês que nos acompanham aqui na Band Amazon. E agora nós vamos com as duas histórias que você acompanhou aqui no nosso programa, nessa quinta-feira e nessa quarta-feira. Nós tivemos a situação de uma família que passava fome aqui pela cidade, não queria mais ficar nessa humilhação, precisava voltar para Maranã. E aí, graças a Deus, foi atendido pela assistência social, pelo representante Jardel, no qual eu quero mandar um abraço e agradecer pela atenção a essa família. E uma história que chocou muito. A história da Rebeca. A Rebeca que eu quero, mais uma vez, chamar a atenção de algumas repartições públicas que atendem as pessoas na área da saúde. Ponto de Socorro, Maternidade, enfim. A Rebeca estava com seu braço deslocado. Nós não sabemos se houve fratura, se houve deslocamento do ombro, nós não sabemos o que realmente aconteceu com a Rebeca. É um caso que revolta qualquer tipo de ser humano de bom coração. Lá na maternidade, ao invés de fazer os exames para saber o que ocorreu com o ombro da Rebeca, de um mês, eles fizeram totalmente o contrário. Liberaram para que ela fosse para casa, passaram um calmante para ela parar de chorar. Ora, o choro significava dor. E eles ignoraram a dor da Rebeca. De apenas pouco mais de 30 dias de vida, a Rebeca foi condenada a sair da maternidade com um calmante para parar de chorar. E a dor continuou. Graças a Deus nós recebemos esse vídeo e você vai acompanhar essa história aqui no nosso programa. Lá na maternidade Alvorada, eu tive ela. Ela era muito grande, eu não podia ter ela normal. Aí tive ela na marra. Aí, tanto ele puxar, puxar ela, que deslocaram o braço dela. O braço da neném está arriado. Como é que não puderam enxergar? Vocês foram responsáveis. Vocês deixaram essa criança sair do hospital dessa forma. Olá, meus amigos. Como vocês já podem perceber, o programa Sabino Castelo Branco não para. Está nas ruas. Dia a dia, semana a semana, mês a mês. Hoje, o bairro escolhido foi o bairro do Alvorada. Aqui, na Rua 9. O nome dela é Deymar. Ela que mandou o vídeo para o nosso WhatsApp, 991040123, que é o número que eu te convido a participar também aqui no nosso programa. Nós já estamos aqui, próximo à casa dela. Ela mora aqui na parte de cima. Nós já estamos nos aproximando nesse momento para conhecer de perto a história da filha dela, recém-nascida de três meses, que na hora do parto deslocou o ombro e ela vem até lá sentindo muita dor e muito despreparo do poder público. Muito despreparo por quem atendeu a Deymar juntamente com a sua recém-nascida filha. Nós estamos aqui. Nós vamos entrar agora na casa dela e conhecer a realidade. E aí, meu amor? Tudo bem? Tudo. Como é que está, Deymar? Estou bem, graças a Deus. Dormindo? Não. Descansando? Arrumando a casa. Arrumando a casa. Muito bagunçada? Sim. Um pouquinho. Vamos lá? A gente pode entrar? Pode sim. Vamos entrar. Quem é essa menina aqui? Esse aqui é meu filho. É outro filho. Quantos filhos você tem? Eu tenho três, mas só tem dois comigo. Esse aqui é minha bebezinha. Senta aqui pra gente conversar. Bora ver aqui. Me diz uma coisa. Como foi que eu vim parar aqui na tua casa? Foi um vídeo que eu mandei, eu estava assistindo o programa do teu pai, que pela informação que eu vejo. Aí minha prima disse, envia esse vídeo aqui pra ver se o Sabino te ajuda. Gravaram quando o vídeo? Eu gravei dia 26. 26 de novembro. O dia do meu aniversário, né? Foi. Nem mandou parabéns pra mim, irmã. Eu não sabia. Sabia. E aí, tu mandou falando o quê? É, sobre o braço da minha filha, que lá na maternidade alvorada eu tive ela. Ela era muito grande, eu não podia ter ela normal. Aí, como já era meu terceiro filho, o médico falou que eu não podia pegar nenhum corte, porque já era o meu terceiro filho. Aí tive ela na marra. Aí, tanto ele puxar, puxar ela, que deslocar o braço dela. Como ela era muito grande, ele deveria ter feito um corte. Ele não podia fazer porque já era meu terceiro filho. Aí, deslocar o braço dela. Aí eu não tenho condição de... Ela chora à noite e dia, ela não consegue mamar direito. Aí eu não tenho condição de... De bater uma ressonância pra ela saber o que é aqui no braço dela. Aí marcaram uma... Fisioterapia pra mim fazer pra ela. Aí só que... Eu não tenho condição de todo dia perder uma sessão, porque eu não tenho condição de ir o ônibus pra ir todo dia, né. Aí eles fizeram isso, eu fui pedir a ajuda de ver eles. Tô ajudando porque eles que fizeram isso com o braço da minha filha. Ela não consegue nem mamar direito, porque ela chora muito. Vocês deixaram a criança vir pra casa chorar de noite com dor, com dificuldade de mamar.